E tem nossa bandeira no seu coração Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos A capitão do povo Que vai vencer de novo É Jair Messias Bolsonaro Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo